Olá meus amigos, aqui o Bernardo e hoje temos aqui uma caixa muito fora do comum para fazermos o unboxing. Esta não é a caixa que vocês vão comprar se comprarem o Energy Phone Pro HD que vocês já viram no título o que é o vídeo do unboxing. É uma caixa mais de imprensa, mas é bastante especial. A Energy System enviou e agradeço já o envio desta caixa. Portanto, vamos lá ver o que é que tem cá dentro. A gente abre aqui a caixa e BAM! Somos presenteados com algumas coisas. Vamos ver passo a passo o que é cada uma delas. Temos aqui primeiro um álbum para as selfies. É um álbum para tus selfies. Está em espanhol, obviamente, mas acho que grande parte dos portugueses ou brasileiros conseguem perceber espanhol. E basicamente o que temos aqui, primeiro temos aqui o Energy Phone Pro HD que é o telefone que já vem aqui, que já vamos dar uma olhada mais daqui a bocadinho. E depois tem aqui bastantes páginas para selfies. Este é um álbum de selfies. Têm aqui uma selfie relax. Podem ver aqui uma selfie relax. A seguir, têm uma selfie grupal para tirarem uma selfie com os vossos amigos. Etc, etc, etc. Uma foodie selfie. Uma selfie a comer. Pronto, são modas de hoje em dia. O que é que se há de fazer? E colam aqui a fotografia. É muito engraçado. É bastante engraçado. Porquê tantas coisas com a selfie? Porque este telefone, eu já vos vou falar daqui a bocado, tem uma característica especial, especialmente feita para as selfies. E isto foi muito especial na mesma frase. Depois temos aqui também um livrinho. Temos aqui um livrinho com basicamente os telefones da Energy System. Os vários telefones. Posso já dizer quais é que são a diferença deste telefone. Porque temos também aqui o Energy Phone Pro HD para o Energy Phone Pro normal. Basicamente, a diferença entre estes dois, além do preço, este custa 180€, o outro custa 211€, é este aqui não tem NFC, enquanto que o Energy Phone Pro normal tem NFC. Este aqui tem 1GB de RAM, enquanto que os outros têm 2GB de RAM. E vocês já sabem que estão todos aí, Epa, isso só tem 1GB de RAM, Bernardo, isso não presta para nada. Vamos ter calma, vamos esperar pela minha review, subscrevam se ainda não fizeram para não a perderem, para ver se realmente é assim tão mau 1GB de RAM ou não. Eu tenho ali um telefone de 120€, em que 1GB de RAM foi mais do que suficiente, claro, pelo preço, porque temos de ter sempre o preço em atenção. A outra diferença relativamente ao modelo mais superior, é que tem 8GB de RAM de memória interna e não 16. No entanto, este tem uma slot para cartão microSD, enquanto que o Energy Phone Pro não o tem. O resto das coisas é igual. O processador é o mesmo, o processador gráfico é o mesmo também, as câmaras são as mesmas, mas bem, vamos lá ver então o que é que vem dentro desta caixa do telefone em si. Agora que já vimos, vamos pôr aqui de lado a caixa em que veio. Temos aqui a minha unboxing de knife, a minha espetacular unboxing de knife, e vamos lá cortar aqui este plástico para conseguirmos ir dentro da caixa. Aí está, o plástico já está a sair, como podem ver aqui. Aí está, plástico fora, plástico para o chão, é depois limpo. E a caixa, podemos ver aqui, a caixa não tem grande coisa, tem aqui as especificações que eu já vos vou mostrar mais em detalhe. Tem 36 meses de garantia, é um produto Energy System, portanto já estamos habituados a isso. E tem aqui mais algumas especificações atrás, que lá está, já vou falar um bocadinho mais sobre isto. Tiramos agora aqui, levantamos a caixa, e somos brindados com um bocado de cartão. Ok, great. Depois, levantamos um bocado de cartão, e bam, aí está, o smartphone Energy Phone Pro. Tiro-vos e posso dizer, é bastante leve. A minha primeira impressão é que é bastante leve este smartphone. Isto quase que parece que não tem uma bateria aqui dentro, mas tem, tem, porque ele há de ligar, a gente já vai ver, ele parece que o liga. Mas é bastante leve, é a minha primeira impressão, é muito leve. Tem aqui depois o conjunto de características todas, tem um GPU Octa-Core a 1.7 GHz, tem uma tela IPS 5 polegadas 720p, ou seja, HD, 8 GB de memória interna, mais 1 GB de RAM, uma câmera traseira de 13 MP, e uma câmera frontal com 88 graus de abertura, com flash também frontal, que é uma coisa que não se vê quase em telefone nenhum, e é Dual SIM 3G e tem uma slot para cartão microSD. São estas as principais características deste smartphone. Eu esqueci de me mostrar aqui uma coisa, que eu tinha reparado há bocado nesta caixa, que é aqui o interior da caixa. Tem aqui em cima uma coisa que diz quantas vezes já tiraste uma selfie com 10 amigos e na foto só apareceram 3,5. E de noite, nem vamos falar sobre isso. Realmente é isto que este telefone traz de especial para os amantes das selfies, é que tem uma câmera com uma abertura maior do que o normal, então vão conseguir, basicamente, meter mais pessoas na mesma selfie. E com o flash frontal, tirar selfies à noite, não deverá ser problema. Claro que depois vou falar mais sobre isso na minha review. Vamos continuar a ver o que é que há aqui dentro desta caixa do Energy Phone Pro HD. Bem, a gente tira, remove aqui este bocado de esferovite. Vamos meter aqui. Temos aqui, vamos lá ver o que é que temos. Espero que a gente tenha aqui uma película. Não sei se vem incluído, sei que o Phone Pro vem incluído com este. Aí está. Também vem incluído uma película que eu gosto sempre de ver. E depois é as coisas normais de Energy System. Informações, garantias, produtos, manual de instruções. Essa coisa que ninguém quer saber. Depois, além disto, temos também aqui o carregador e o cabo de dados. Infelizmente, pelo que parece, não vem nos fones. Claro que este telefone, para ser mais barato, alguma coisa eles tiveram de cortar. Vamos aqui ver o cabo de dados. É um cabo branco. Bastante engraçado. O cabo de dados muito engraçado. É daqueles, assim, lisos. Não é dos normais. Muito engraçado o cabo de dados. Vamos lá ver se também é branco para coincidir. Exatamente. O carregador também é branco. A fazer um bocado lembrar o carregador da Apple. Vamos agora ver o telefone. Ele, obviamente, os carregadores são brancos e o cabo é branco, porque a parte de trás do telefone também é branca. E se me perguntarem a mim, qualidade, qualidade. Vamos aqui tirar o plásticozinho. Aí está. Esta parte é sempre a minha parte preferida dos unboxings. Sente-se que é de plástico. Não tem um fio tão premium como tem o Energy Phone Pro. Mas, mesmo assim, por 180€, não é mau todo. Tem aqui um bocado de alumínio e de metal, portanto, para dar aquele sentimento mais premium. Mas, realmente, a mim, o que eu fico mesmo surpreendido é o quão leve é este dispositivo. Eu posso-vos dizer que ele é mais leve que o meu iPhone 6. Portanto, é um dispositivo bastante leve. Não estava à espera. Em termos de portas, temos aqui em cima, isto é uma coisa, vamos lá meter isto aqui de lado. Temos aqui em cima uma entrada para os fones, 3.5mm. Uma coisa que eu não sei se vou gostar, que é o botão para bloquear e desbloquear. Está em cima, não está de lado. De lado temos sim o botão dos botões do volume e a slot para microSD. Do outro lado temos aqui as slots para os cartões, para os dois cartões sim, visto que há dual sim. Em baixo, o microfone e a porta para carregar microUSB. Atrás temos a câmera e o flash. Temos também os speakers. E à frente temos aqui também a câmera frontal. Aliás, o LED e a câmera frontal. E o flash frontal. O LED é o flash frontal. Portanto, basicamente é isto. Vamos agora ligá-lo. Vou ligá-lo para ver o que é que está aqui a acontecer. As minhas primeiras impressões. Já senti aqui uma vibração. O que significa que temos bateria. Confirma-se. Este telefone tem bateria. Não vai ser bateria. Apesar de ser bastante leve. Eu vou ter que testar mesmo a bateria disto. É sério. Eu gostava de vos poderem dar isto para a mão agora. Para vocês sentirem o quão leve é este telefone. Se isto é bom, se é mau. Ainda não decidi. Vou-vos dizer depois na review. Mas não estou habituado. Vou agora passar este processo aqui à frente. E quando o telefone estiver ligado, já venho outra vez com vocês. E pronto. Aqui o tenho ligado. Ele tem o Android 4.4. É uma versão quase de stock. Eu já conheço esta skin dander. Este também é quase de stock. Não tem grande coisa para além do Android de stock. As aplicações estão hoje de sempre. As normais. E eu estou aqui curioso para abrir a câmera. Vamos lá ver a câmera frontal. Realmente, posso-vos dizer, é wide. Tem uma abertura bastante grande. Eu vou-vos dar aqui. Ok. Isto aqui não parece muito wide. Mas é mais do que o normal. Posso-vos dizer que é mais do que o normal. Até estou a achar um bocado estranho. Mas é bastante engraçado isto. Obviamente, subscrevam para não perderem a review deste terminalzinho. Agora que já estou um bocado mais habituado ao peso. Posso-vos dizer que já estou a achar o telefone mais engraçado. Está a começar a entrar em mim este smartphone. Vamos dizer assim. Mas pronto. Se chegaram aqui no... Este... Este... Ai. Se chegaram aqui esta parte do vídeo. Quero que escrevam nos comentários a palavra selfie. Exatamente. Sendo este um telefone para tirar selfies. Sobretudo. Além de obviamente ser um smartphone com Android 4.4. É um smartphone para tirar selfies. Portanto, escrevam a palavra selfie. Se chegaram aqui até ao final do vídeo. Por hoje é tudo. Espero que tenha tudo bem com vocês. Ah, também não se esqueçam de fazer o likezinho. De partilhar o vídeo. De subscrever se ainda não fizeram. Todas essas coisas que vocês sabem que eu digo sempre. E pronto. Até à próxima pessoal.